Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Direito com Elas. Meu nome é Thais Daraen, eu sou professora de inglês jurídico. Hoje vamos falar sobre um tema de direito societário que é importantíssimo e que, se nós formos pensar ao pé da letra em português, vai dar nó, vai dar confusão na sua cabeça e na cabeça do seu interlocutor, com certeza. Olha só, esses dias eu estava mostrando para alguns alunos um gráfico que era assim, Global Ranking of the Top 100 Public Companies by Market Capitalization. E um aluno meu olhou para aquilo, meio contrariado, falou, Thais, there's something wrong there. Eu falei, what's wrong? Ele falou, public companies? Google, Visa, Facebook, public companies? I said, sure, these are public companies. And he said, no, they're not. And I said, yes, they are. And he said, no, they're not. And I said, yes, they are. And he said, no, they're private companies. E a confusão estava feita. No raciocínio lógico dele, se public é público, a public company é uma empresa pública e, obviamente, Google, Visa, Facebook não são empresas públicas. Pois então, o que é uma public company? Vamos ver. Public company is a company where the shares may be offered for sale to the public through a stock exchange. Essa definição é do World Law Dictionary. Ou seja, é uma empresa que emite ações na bolsa. É uma sociedade, uma empresa de capital aberto. E outra forma de dizer também é publicly listed company ou publicly traded company. Pois então, e private company? É exatamente o contrário. A private company is a business organization whose shares cannot be sold to the public. Em português, é uma sociedade de capital fechado. Pois então, como é que eu falo uma estatal, uma empresa pública, um correio, uma caixa econômica da vida? This is a state-owned enterprise ou state-owned company. Existem outras formas também de dizer state-owned enterprise, government-owned corporation, government-controlled corporation e várias outras formas. Mas state-owned company, state-owned enterprise são as mais comuns. Pois então, post-it para grudar no espelho do banheiro e não esquecer nunca mais. Public company, sociedade de capital aberto. Private company, sociedade de capital fechado. State-owned company, state-owned enterprise, empresa pública estatal. That's it for today. I hope you enjoyed. Se você conhece alguém que pode aproveitar esse conteúdo, compartilhe. See you next time. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho